Olá, meus amores, eu sou a professora Raquel Bueno, professora de Direito Processual Civil, e eu tenho um time top, o time As Patroas de Civil, eu, professora Roberta Queiroz, professora Patrícia Andréia, somos responsáveis pela preparação de vocês na segunda fase de civil para a OAB. E eu venho aqui agora trazer algumas dicas pontuais sobre a marcação do seu VADMECOM. Você que está se preparando aí para a segunda fase de civil, Raquel, como eu devo me preparar em relação à marcação do meu código? Primeira coisa, você tem que ter intimidade com esse VADMECOM, certo? Você vai escolher, é claro, nós temos um VADMECOM, que é o VADMECOM do grão AB, cereja do bolo, tá? Quem está por trás disso? Professora Roberta Queiroz, professora Patrícia Andréia, tá? Você pode escolher o VADMECOM, né, da sua, ah, Raquel, eu gosto, né, de uma determinada marca, ok, você escolheu o seu VADMECOM. Então, toda a sua preparação, todo o seu estudo tem que ser o quê? Lendo, folheando, índice remissivo importantíssimo, tá? Você se atentar para a utilização das etiquetas autorizadas no edital, identificando as principais leis. Lembrem-se, além do Código Civil, nós vamos trabalhar muito com o Código de Processo Civil, nós vamos trabalhar também com o Código de Defesa do Consumidor, Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, a Lei 8.009 de 90, que fala sobre a empenhorabilidade do bem de família legal, lembrar também da ascensão de temas envolvendo o chamado direito digital. Então, a gente tem percebido que o nosso examinador, ele gosta da Lei de Proteção de Dados, a LGPD, nós temos também o Marco Civil da Internet, várias questões envolvendo divulgações de fotos de nudez, né, como fazer para retirar esse material, né, dos provedores, das redes sociais, como pleitear as respectivas indenizações. Então, temos a própria, dentro do direito das famílias, nós temos ali a Lei de Alimentos, a Lei 5.478 de 68, Lei de Alimentos Gravídicos, Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. Então, ao longo dos nossos encontros, vocês vão fazer as marcações, né, posso utilizar o meu marca-texto, certo, para poder destacar, você pode trabalhar com cores, né, para poder identificar, por exemplo, recursos, defesas. E aí, é preciso ter intimidade com esse código, fazer a leitura. Em todas as aulas, eu sempre vou sinalizar para vocês as leituras obrigatórias. Você precisa fazer, né, uma leitura constante, não é apenas uma leitura. Uma leitura constante, uma leitura de revisão, além dessas leis que eu trouxe, alguns, né, alguns exemplos aqui, nós temos também as súmulas dos tribunais superiores. E o VADMECON, ele te ajuda, porque muitos deles vão ter, após cada artigo, a respectiva súmula que está correlacionada e também os enunciados das jornadas de direito civil, ou até mesmo os enunciados das jornadas de direito processual civil, o Fórum Permanente Processualista Civis. Então, é preciso ter um código que você tenha uma amizade com ele, que você tenha uma intimidade, porque se você deixar para comprar o código na véspera da prova, isso vai te atrapalhar. Então, ficar atento às atualizações, ok? Principalmente as atualizações que estão no seu edital. Fazer, como eu disse, o uso devido das etiquetas, o uso devido dos marca-textos e ter intimidade. Por quê? À medida que você vai resolvendo questões ao longo das aulas, à medida que você vai praticando, realizando os nossos simulados, então, com a respectiva correção, você vai ter esse hábito da leitura. Quando você faz os simulados, principalmente, você vai simular uma situação igual à do dia da prova. Vai tentar fazer dentro do tempo, vai dividir ali o seu tempo entre a peça prática, profissional e as questões discursivas, e aí você vai ter esse trabalho de investigação, identificar as respostas e sair atrás das respectivas fundamentações. Então, é importante o quê? Você também ter uma amizade ali íntima com o seu índice remissivo. Muitas vezes, você não vai saber de qual, onde está aquele artigo, ou se existe uma lei específica sobre aquele assunto. Então, você, a partir do enunciado, você vai pegando ali palavras-chave, por exemplo, uma questão sobre fiança, então, você vai lá no índice remissivo. Onde vai ter, né? Onde fala sobre fiança no Código Civil, no Código Processo Civil também tem. Então, na minha opinião, escolher o seu vadimeco e ter intimidade, isso quer dizer o quê? É a leitura, é o manuseio. Então, é isso que, é claro, seguir o edital no que diz respeito às marcações, às etiquetas, para não fazer nenhum tipo de anotação que ela possa, né, ser alvo ali do seu examinador, do fiscal no dia da prova. Então, em suma, escolha o seu vadimeco e tenha intimidade com ele. Desde o início da sua preparação, faça as leituras, faça as marcações e você vai ver que no dia da prova vai ficar muito mais fácil, depois de muitos treinos, de você identificar a resposta, identificar o artigo específico que você vai utilizar para fundamentar aí nas questões, certo? Mas antes da gente terminar essa dica, eu te pergunto, você já está inscrito no canal Grau AB? Por favor, né? Se inscreve, ative os sininhos, notificação, dê seu like, comente, compartilhe com seus amigos e venha conhecer aí a nossa plataforma, os nossos cursos. Vem ser gran!